Boa tarde galera, estou aqui para ensinar vocês a fazer o choquito de colher. Primeiro, 150 gramas de doce de leite. Doce de leite de boa qualidade. Doce de leite que ele não tenha amido de preferência. Seja doce de leite apenas de açúcar e leite. Doce de leite bom e passoso. Aqui tem 200 ml de creme de leite. Se o perigo estiver gelado, melhor ainda. Eu vou acrescentando aos poucos esse creme de leite no doce de leite. E vou misturando bem. Misturo até que ele chegue na consistência de mel. Que é essa aqui. Ele escorre na colher sem muita dificuldade. Esse é o ponto. Chegado a esse ponto, a gente vai acrescentar 50 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite. Se você gostar mais doce, ao leite. Se gostar, um pouquinho mais equilibrado, chocolate amargo. Pode ser picado na faca ou ralado no ralador. Eu prefiro picado na faca, ralado no ralador é um pouquinho mais complicado. E acrescento aqui. Não posso misturar muito. Só agrego. De baixo pra cima. Bem lentamente. Para o chocolate não desmanchar. Feito isso, eu divido ou em potes individuais ou em uma travessa. Até a metade. Não mais que isso. Não chegue à borda. Se não consegue colocar a finalização. Chegou a esse ponto, vai pra geladeira. No mínimo 3 horas. Detalhe, não coloque o flocos de arroz nesse momento. Ele não suporta umidade. Vai ficar bem molinho. Feito isso, retiro da geladeira após as 3 horas. E acrescento os flocos de arroz. A gosto. Se você gosta mais, coloca mais. Coloca menos. Coloca um pouquinho menos. E aqui nós temos o chocolate de colher da mancha. E aqui nós temos o chocolate.